Top 5 gols do Gerson Na nossa quinta colocação, um chute de fora da área contra o Angers pelo campeonato francês Agora essa pintura contra o Nantes também pelo campeonato francês Na terceira colocação, um belo chute de fora da área contra o Botafogo E se liga nesse chutaço de fora da área pelo campeonato carioca E na nossa primeira colocação, olha essa pedalada pra cima do cara E ainda finalizou de direita Deixa o like e se inscreva pra receber mais conteúdos como esse Deixa o like e se inscreva no canal